Música Olá, o Ministério do Meio Ambiente já está recebendo contribuições que vão ajudar a elaborar consulta pública sobre a regulamentação da lei da biodiversidade. A consulta será lançada em agosto. A lei define o acesso ao patrimônio genético, bem como a repartição dos benefícios. E para falar sobre o assunto, o NBR Entrevista convidou Rafael Marques, diretor do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente. Rafael, muito obrigada pela sua presença. Para começar, como é que vai funcionar essa elaboração dessa consulta pública? Bom, a nossa ideia é que a consulta pública seja a mais participativa possível. A gente gostaria que a sociedade estivesse bastante envolvida, especialmente os atores mais próximos da biodiversidade, tanto os usuários quanto provedores da economia que a gente pode começar a construir a partir de agora. E como é que as pessoas podem participar? Bom, nós já temos, desde o dia 12 de junho, um espaço aberto no site do Ministério do Meio Ambiente, em que o governo federal está recebendo contribuições de todos os tipos, sugestões de texto ou sugestões de como fazer a consulta pública, de como organizá-la, para que a gente possa, então, fazer um processo de consulta pública mais alinhado com esses encaminhamentos que vêm da sociedade para a gente. E que vai ter início só no mês de agosto, a consulta formal, digamos assim. E como é que vai ser essa consulta formal? Qual a diferença dela para o que está acontecendo nesse momento? Bom, o que está acontecendo nesse momento é uma espécie de oitiva sobre qualquer opinião sobre o processo. Já a partir de agosto, quando a gente tiver a consulta disponível na internet, nós vamos ter minutas de texto que podem vir com opções de texto a serem posteriormente encaminhados para a formação de um decreto que regulamentaria a legislação. Então, a gente deixaria esse texto disponível para a sociedade fazer críticas e enviar contribuições, sugestões de melhoria. Vamos falar um pouquinho dessa lei, da lei da biodiversidade. Que avanços que ela traz? Olha, no nosso entendimento, ela traz muitos avanços para os diversos atores envolvidos. Tanto para a academia, do ponto de vista da pesquisa, da inovação, para as empresas como usuários, para ter mais agilidade, mais clareza nos processos, mais segurança jurídica, quanto para os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas e os agricultores familiares, que são os principais protetores da nossa biodiversidade e conservadores dos conhecimentos tradicionais do uso dessa biodiversidade. Como é que vai funcionar isso, esse uso da biodiversidade? Então, a nossa ideia é que o uso da biodiversidade, que até hoje tem sido bastante precário, a gente tinha uma legislação anterior, de 2001, que praticamente inviabilizava o uso da biodiversidade de uma forma sustentada. E agora a nossa ideia é que a gente possa, sim, fazer, criar um espaço para que haja uma economia que vive da floresta em pé, de uma maneira mais resumida, e que além de viver da floresta em pé, ajude a conservar os conhecimentos tradicionais das nossas populações, das nossas diversas culturas que nós temos paradas pelo Brasil inteiro, e ajudar a fazer o investimento na conservação. E como é que vai ser o papel das comunidades tradicionais? Olha, as comunidades têm um papel chave nesse processo. Em primeiro lugar, o uso do conhecimento tradicional que elas detêm só pode ser feito com o consentimento delas. Então, isso é uma grande conquista dessa legislação, que são as formas em que esse consentimento prévio pode ser registrado e acordado entre o usuário e a comunidade provetora desse conhecimento. Na Lei Nova, nós temos um artigo específico que trata desse tema, o artigo 9, que exige que haja o consentimento prévio da comunidade para fazer uso dos seus conhecimentos tradicionais. Nós podemos entender que esse conhecimento tradicional é como se fosse uma propriedade intelectual dessas comunidades, que elas preservaram ao longo de milênios, de gerações. E a gente precisa valorar isso dentro do processo de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, na elaboração de novos produtos, de novos processos, a partir do uso da biodiversidade. Como é que a gente pode exemplificar isso, para ficar mais claro? Esse uso do que existe na comunidade tradicional, de como elas têm que aprovar, como é que a gente pode exemplificar? Bom, as comunidades tradicionais no Brasil inteiro têm usos ligados a espécies, seja espécies vegetais ou animais, em suas culturas para uso medicinal, para uso religioso, uma série de usos. E é claro que quando você faz uma pesquisa para descobrir propriedades dessas espécies ou das moléculas, das proteínas, etc., você levaria um tempo muito grande para pesquisar se você não tivesse nenhuma, digamos, uma dica importante ou uma informação prévia, que às vezes pode levar bastante tempo a ser descoberta. Então, elas trazem uma contribuição importantíssima sobre o tipo de uso dessa diversidade biológica que nós temos no Brasil. Então, nós consideramos que é uma grande contribuição para o processo de desenvolvimento tecnológico. E vai ser feito algum tipo de registro da comunidade tradicional? Então, na verdade, o que a gente vai fazer agora, uma das grandes evoluções dessa legislação, é o cadastro. Antigamente, a gente tinha uma autorização prévia, então não era um registro do que estava sendo usado, do que estava sendo feito em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente tinha uma autorização prévia. Então, todo pesquisador tinha que passar por um processo de autorização, que às vezes aguardava dois, três anos, para obter uma autorização para dar início à sua pesquisa. Você imagina um estudante de mestrado, por exemplo, que antes de defender a sua dissertação, tem que aguardar dois anos para depois ir coletar o material e dar início à sua pesquisa. Você praticamente inviabiliza isso. Então, hoje a nova lei está substituindo o processo de autorização por um cadastro simplificado, ágil, eletrônico, em que você permite que a pessoa legalize a sua pesquisa antes mesmo de qualquer outra autorização, de qualquer órgão interveniente. Vai agilizar o processo? Vai agilizar muito o processo. Vai descriminalizar os pesquisadores, que hoje estão em uma situação complicada, porque muita gente também desconhecia a legislação anterior e fez pesquisa sem obter as autorizações devidas. E agora nós estamos com um procedimento novo, simplificado, em que não é necessário autorização, sim uma informação voluntária sobre o que é que você está pesquisando, de onde vem aquilo que você está pesquisando, de que espécie você está pesquisando, para que serve a sua pesquisa. Você cadastrou essas informações, aí automaticamente já está legalizada a sua atividade, que é um passo importante. Então, além de estimular a conservação ambiental, também incentiva a pesquisa? Exatamente. Além de estimular a conservação ambiental, o desenvolvimento das cadeias produtivas, de que fazem parte os povos indígenas, os povos de comunidades tradicionais, os habitores familiares, também incentiva a pesquisa, a inovação e o uso responsável da nossa biodiversidade. Vai ser feito também um protocolo comunitário. O que vem a ser esse protocolo? Na verdade, os protocolos comunitários são regras que as próprias comunidades desenvolvem sobre como se relacionar com a comunidade externa ou com a sociedade fora da comunidade, em geral. O que nós estamos fazendo nessa legislação não é tratando de protocolos, e sim reconhecendo, por meio dessa lei, que o protocolo pode ser uma ferramenta usada e validada. Estamos validando, dando importância para o protocolo das comunidades dentro do ambiente dessa legislação de acesso ao patrimônio genético. Então, nós estamos dizendo que as regras que estiverem no seu protocolo ou a adesão de uma empresa a um protocolo comunitário poderá ser aceito como um mecanismo de prova, por exemplo, de um consentimento prévio autorizado pela comunidade que tem aquele protocolo. Pelo que você vem falando, então, o marco legal da biodiversidade é uma conquista para esses movimentos. Olha, do nosso ponto de vista do governo, sim. Ele é uma conquista muito importante. Tem algumas coisas que são inequívocas, que você basta ler na legislação que você vai identificar. Por exemplo, na legislação anterior, o Conselho do Patrimônio Genético, que era o CEGEM que fazia a gestão do patrimônio genético no Brasil, não contava com nenhum representante da sociedade civil, sequer das comunidades tradicionais. Hoje, a legislação nova prevê a participação da sociedade civil e com paridade entre empresas, academia e os povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, isso já é uma grande conquista. Outra grande conquista é que os recursos arrecadados por meio da repartição de benefício serão geridos por um fundo que tem no seu comitê gestor a participação dos povos e comunidades tradicionais, dos povos indígenas, agricultores familiares. Então, isso é importante, porque eles vão ajudar a traçar as diretrizes de como vai ser usado o recurso, que será canalizado para a conservação da biodiversidade, valorização dos conhecimentos tradicionais e o fortalecimento dessas comunidades. Então, elas participam das decisões sobre o seu próprio destino. Isso é uma conquista importante. É um trabalho conjunto, então? É um trabalho conjunto e a lei também garante a participação deles na tomada de decisão dos processos. Então, esses são os dois exemplos que eu dei, mas há outros na legislação em que a gente percebe que a participação deles foi garantida. Isso já é uma grande diferença em relação à legislação anterior. É claro que sempre haverá quem defenda que precisa de mais espaço, de mais participação. E o governo está aberto a ouvir essas demandas. Inclusive, no processo agora de regulamentação, nós podemos detalhar como se daria essa participação. Então, esse é um processo, por isso é importante, a participação de todos na consulta pública. E sobre a regulamentação, que pontos devem ser regulamentados? Tem vários pontos. A lei traz mais de 30 remissões à regulamentação. Então, tem um universo grande de competências a serem regulamentadas. A lei traça diretrizes importantes, mas a gente vai precisar descer ao nível operacional para fazer com que as coisas aconteçam e funcionem, aconteçam e sejam ao mesmo tempo. É uma legislação que seja ao mesmo tempo garantidora das obrigações, mas que seja de fácil uso, que seja implementável e factível tanto para as comunidades, quanto para as empresas, quanto para a academia. E por isso a participação agora é importante, né? Por isso que a participação agora é importante. E as pessoas podem contribuir com a elaboração dessa consulta e depois com a consulta pública? Exatamente. Tem dois momentos separados, né? Agora elas podem contribuir com ideias, inclusive, de como deve funcionar a consulta e a partir da colocação da consulta com a minuta de texto do decreto ou com as opções de texto que nós teremos disponíveis colocados no ar para contribuições, podem participar de novo, aprimorando esse texto, mandando sugestões de coisas a serem retiradas, a serem incluídas, para que a gente possa então chegar a uma redação final já em novembro, que é a data que a lei prevê. Na verdade, o nosso prazo é um pouco curto, mas é dado em função do que definiu o Congresso Nacional quando incluiu na legislação que a gente teria um prazo de 180 dias a partir da publicação para concluir as regulamentações. Então, quem quiser pode participar. Quem quiser, qualquer cidadão brasileiro, qualquer cidadão pode participar. Começa agora, depois vai para a consulta pública e a regulamentação sai até o final do ano. E a regulamentação tem que sair na primeira quinzena de novembro, que é quando termina o prazo legal. O que representa sair a regulamentação finalmente da lei? Representa um passo muito importante para a operacionalização de uma legislação nova. É importante dizer que poucos países no mundo têm uma legislação como a nossa. São poucos países que conseguiram garantir em sua legislação os direitos dos povos, comunidades tradicionais como nós estamos fazendo na nossa legislação e, ao mesmo tempo, garantir que os recursos sejam usados para a conservação da biodiversidade. Na lei anterior, a gente tinha uma repartição de benefícios que poderia acontecer entre duas entidades privadas, não necessariamente, para o uso da conservação da biodiversidade. Então, às vezes, um fazendeiro tinha uma determinada espécie de planta na sua fazenda, ele era o provedor, uma empresa usava aquela espécie de planta para fazer um medicamento ou fazer um cosmético e a repartição de benefícios se dava entre eles, independentemente daquele uso que está sendo aplicado sobre aquele tipo de espécie de planta, ser um uso tradicional de uma comunidade local próxima da fazenda, de ser uma planta, por exemplo, que pode estar na lista de espécies ameaçadas. E aí, o recurso que o fazendeiro recebia como repartição de benefícios, ele podia investir da maneira que ele achasse melhor, que era um recurso privado. Então, hoje, a legislação nova acabou com isso. O patrimônio genético, hoje, ele é tido como um bem de uso comum do povo brasileiro. Então, qualquer repartição de benefícios tem que ser feita de acordo com a nova lei para a conservação da biodiversidade ou valorização dos conhecimentos tradicionais, que é uma evolução muito grande. Está ótimo, Rafael. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Luciana. E outras informações no site do Ministério do Mian, e se você quiser rever esta entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube em www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê em uma outra oportunidade. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto